Gislaine conta que a loja vivia cheia, mas desde os alertas do governo para que a população evite aglomerações, a coisa vai de mal a pior. Poucos clientes atrás de locação para festas e os contratos já assinados estão sendo adiados ou até cancelados. Os clientes vêm chamando para fazer uma remarcar ou então para cancelar e a gente fica super preocupado por causa dessa situação toda, porque a gente tem compromissos, temos aluguéis, temos funcionários para pagar e de certa forma isso está interferindo bastante. Poliana é decoradora de festas e passa pelo mesmo problema. As duas sabem que o cliente não tem culpa e que o momento é de cautela, mas elas também têm contas para pagar. A saída tem sido oferecer alternativas aos clientes. Resgatar aquelas festas de antigamente que nós comemorávamos só nós da família e comemorar, não deixar passar em branco, para deixar com que essa festa com maior comemoração, deixar mais para frente e não vai perder esse momento caloroso que a criança vai ter. O advogado especialista em direito do consumidor sugere que a melhor saída é uma boa conversa entre cliente e empresa e a proposta de adiamento do evento no lugar de cancelamento do contrato e eventual cobrança de multa. O Código de Defesa do Consumidor prevê claramente que os fatos supervenientes podem ser revisados pelas partes, como é o caso do coronavírus, se encaixa perfeitamente. A Gislane acabou aproveitando para tirar algumas lições desse momento crítico, quando os clientes deixaram de aparecer aqui pessoalmente na loja e começaram cada vez mais pelo WhatsApp a perguntar o que tinha para oferecer, o que você fez. Aqui a gente tem um exemplo, isso aqui você bolou para uma cliente que não está podendo sair de casa. Sim, a cliente não entrou em contato conosco e falou, a minha festa é amanhã e eu não estou querendo sair de casa. Você consegue montar uma mesinha para mim aí? E assim, a gente sempre tenta trazer o cliente para a loja, para a gente dar uma assessoria e tentar saber o que o cliente quer nessa decoração. Mas nós fizemos isso pelo WhatsApp agora. Funcionou? Funcionou. Sandriele e Leny também são empresárias do ramo de festas. Leny faz decoração com balões e Sandriele faz bolos decorados. Com o cancelamento de eventos, as duas se uniram para tentar driblar as dificuldades. A gente está casando um pouco a comemoração do bolo com os balões, que antes meu público-alvo são festas maiores, balões maiores de gás L, só que agora a gente está buscando mais os buquês, que são aqueles buquês menores. O carro-chefe da Sandriele são os bolos decorados, personalizados, para festas de aniversário maiores, com muitos convidados. Com essa série de cancelamentos, qual foi a alternativa que você encontrou? Então, a criançada está em casa. Com isso, a gente preparou esses bolos caseiros, que todo mundo ama. Está ajudando, então, a diminuir esse prejuízo com o cancelamento dos aniversários? Com certeza. Obrigada. Obrigado.